É galera, tá aí ó, limite de município Santa Rita do Trivelato, Paranatinga O rio é o Telespires e lá vamos nós de novo Ai meu Jesus, eu vou falar pra você como que eu sofro viu Ô dinheirinho suado esse aqui viu, e perigoso Agora começa a estralar tudo olha, ô bagaceira viu Olha, só Jesus na casa, só estralando Meu Pai do céu, me proteja Senhor Olha o tamanho da carreta lá pra trás, 74 toneladas Em cima da ponte de madeira do Telespires, que só tem pedra lá embaixo Mamãe me acorde, Senhor Jesus da Glória Olha, que bagaceira gente, que pirandeira A boca aqui não é boa viu Aqui é aquele velho ditado, onde que o filho chora e a mãe não vê viu Ah pá, ai que ponte comprida que não acaba nunca sem ir lá Ai Jesus, me ajuda pai, vamos lá Não sei se vocês conseguem escutar, mas a paisagem é linda Olha, que coisa maravilhosa É muito bonita viu Graças a Deus já estamos na metade dela É só tábua estralando e barulho Aqui deve dar o tal do peixe, viu menino do céu Eita Senhor da Glória Jesus me acorde A hora de estralar a ponte velha Ave Maria, tá chegando Olha que bonita gente Que coisa mais linda Linda, linda, mas eu queria tá lá embaixo Não acho que não aqui em cima não, viu Jesus amado Vamos lá, né Vê como que dá trabalho pra ganhar o real Pra depois né, gastar tudo com cerveja Ave Maria Olha Jesus na causa, viu Que balança, menino do céu Quem tá aqui no volante sente Tanto que essa ponte balança Isso aqui deve ter sido feito na época dos escravos Só pode, cara, cê véio assim Nos dias de hoje uma ponte de madeira descendo aqui, viu Cê tá maluco Só Jesus na causa, meu Deus Pronto gente, terminamos Graças a Deus Até a próxima vídeo Tchau, tchau